Em reunião realizada na noite desta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou as propostas de contrato da Adidas como fornecedora de material esportivo e da sessão dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro com a Rede Globo. O encontro ainda teve o aval dos membros ao Balanço Patrimonial de 2017. A aprovação do Conselho Deliberativo era um dos últimos passos burocráticos para a confirmação do acordo com a Adidas. O compromisso será até o final de 2023 e se iniciará no segundo semestre deste ano e teve o aval dos conselheiros por unanimidade. A expectativa da diretoria é de que o valor pago pela empresa alemã seja de, em, ao menos, 20 milhões de reais anuais. O contrato prevê a cessão de 26% dos royalties, podendo chegar a 30% em caso de metas de venda atingidas, além de bônus por objetivos conquistados pelo time. Já foi combinado um adiantamento de 3 milhões de reais por parte dos alemães. O contrato atual com a Under Armour teve sua rescisão acertada no ano passado. Como acordado no acerto, o compromisso do clube com a empresa norte-americana acaba no final deste semestre. A proximidade da confirmação da Adidas é tanta que já se discutem possíveis modelos de camisa com a nova fornecedora. Já o acordo com a Globo será válido entre 2019 e 2024, incluindo a transmissão de partida do clube pelo Campeonato Brasileiro tanto na TV Globo quanto em canais por assinatura e Piper Viev. Somente de luvas, a Rede Globo desembolsará 20 milhões de reais ao São Paulo, quantia que contou com a aprovação dos conselheiros para dar aval ao contrato. O balanço de 2017 da gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva também foi aprovado. A administração de Leco apresentou um superávit de cerca de 15 milhões de reais, o dobro do que tinha sido indicado como previsão no orçamento, os valores foram impulsionados pelas vendas de jogadores para o exterior no ano passado. O balanço apresentou aumento na receita e também nas despesas geral e do futebol subiu. Foi registrada ainda uma queda no endividamento bancário, indicando uma melhora na condição geral financeira do clube. Mas conselheiros ressaltaram que, neste ritmo, não será possível zerar a dívida até o final de 2020, como planeja a gestão Leco. O nome de Jonathan Caleri causa saudade no torcedor do São Paulo sempre que citado, principalmente nos momentos em que o tricolor busca um centro-avante, como é o caso atual. O futuro do argentino, porém, continua sendo longe do Morumbi e pode passar a ser em Lisboa na próxima temporada, vestindo as cores do Sporting. De acordo com a publicação do jornal A Bola nesta sexta-feira, a diretoria dos Leões vê em Caleri um forte candidato a comandar o ataque comandado por Jorge Jesus na próxima temporada. Durante a análise de mercado para reforços, o nome do atacante foi levantado e é visto com bons olhos não apenas pela questão técnica, mas também financeira. Um dos principais jogadores dos Las Palmas, que briga contra o rebaixamento no campeonato espanhol, o ex-jogador do tricolor, possui contrato vigente apenas até o fim da temporada e deve se tornar opção barata no mercado de transferências do meio deste ano, não precisando negociar com seu clube atual. Os direitos de Caleri estão ligados ao grupo dono do Deportivo Maldonado, do Uruguai, que possui boa relação com a diretoria do Sporting. Os Leões de Lisboa seguem na briga pelo título do Campeonato Português e pela Liga Europa, nas quartas de final. A taça de Portugal também é um objetivo, mas os comandados de Jorge Jesus precisam reverter a derrota por 1 a 0 para o Porto no primeiro jogo das semifinais. Nesta temporada, Caleri marcou 10 gols em 32 partidas com a camisa do Las Palmas. No São Paulo, o desempenho foi mais impactante, com 12 tentos em 17 partidas, ajudando o tricolor a chegar nas semifinais da Copa Libertadores. Diego Aguirre relacionou 23 jogadores do São Paulo para o Clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira, na Arena do Rival, pela segunda semifinal do Paulistão. A principal novidade é Rodrigo Caio. Convocado pela seleção para os amistosos contra a Rússia, cortado do banco, e a Alemanha, ficou na reserva. Ele retornará ao Brasil nesta quarta-feira à tarde e se colocou à disposição. No entanto, ele não deverá ser titular. Rodrigo Caio, inclusive, deverá desembarcar no Brasil por volta das 17, curiosamente no mesmo voo de Fagner, do rival Corinthians e também convocado. Coeba está fora. Ele ter retorno previsto para quinta-feira. O camisa 10 do São Paulo atuou contra a Croácia, no primeiro amistoso, e estará com a seleção peruana nesta terça-feira à noite, diante da Islândia. Aguirre não revelou a escalação para o jogo. O mais provável é a manutenção da equipe do primeiro jogo, com O tricolor também terá a volta do lateral esquerdo Edmar, novamente à disposição após se recuperar de um entorce no joelho direito. Os desfalques do São Paulo são Anderson Martins, dores na região dorsal, Hudson, aprimora a forma física após se recuperar de dor no adutor direito, Júnior Tavares, com tratura no adutor direito, Valdívia, pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda, e Cueva, seleção peruana. Apoio